Aqui agora eu vou riscar aqui porque eu já comprei, ok, menos uma tarefa. Oi gente, agora é domingo, 3 e 3 da tarde, e eu tô indo caminhar. E minha voz tá grossa assim porque eu acabei de acordar e eu tô com um pouco de dor de garganta. Não, não é dor de garganta não, só que minha garganta não tá muito boa. Já vai curtindo esse vídeo aí pra mim, gente, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. E se precisar de uma internet de wi-fi de qualidade, já sabe que a internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box na descrição do vídeo. Eu estou aqui pronto, gente, tô saindo pra ir caminhar agora. Nossa Senhora, mas tá um sol ardido, gente. Nossa Senhora, tô aqui na avenida já. E aqui já, gente, ó. Presta atenção atrás de mim aqui, ó. Lago. Agora eu vou caminhar. Vou dar 5 voltas aqui, gente. Se der pra me mostrar alguma coisinha eu mostro, mas aqui nesse horário tá bem movimentado, não dá. Ó como é que eu tô bonitinho hoje, né? Hoje eu acordei me sentindo bem. Agora eu vou caminhar, gente. Terminei já, gente, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês os patinhos, que hoje dá pra eu ver eles ali. Que imagem bonita, né? Ai, ai. Estou aqui no lago, gente. Tô aqui pensando se eu gravo um próximo vídeo pra vocês e coloco antes desse. Vou chegar perto dos patinhos, vou mostrar os patinhos pra vocês. Não esquece de curtir esse vídeo não, viu, gente. Isso aqui é a minha sexta volta, que eu já dei 5 voltas já. Olha ali, gente, o que a falta de chuva faz. Isso aqui geralmente fica cheio de água até aqui, ó. E olha, ó, tanto tá seco. Nossa Senhora. Se errar um passo aqui, caiu aí embaixo. Olha os patinhos ali, ó. Ali. Tem até um outro passarinho ali, ó. Tarde e domingo aqui no lago. Isso aqui é tudo é seca. Falta de chuva, né? Olha ele. Gente, agora eu vou pra casa. Aqui é o lago onde eu caminho. Só que eu quase não tô vindo aqui mais. Longe demais lá de casa. Essa casinha que era tão bonitinha, gente, era arrumadinha aqui. Olha, ela tá quase caindo, ó. Ainda é um perigo isso aqui ainda. E aí, gente, ó. Bora ver se eu chego mais rápido lá em casa, que o lago é bem longe lá de casa. Quem me assiste pra ver aqui, ó, quem não mora mais aqui, aqui é a BB, ó. Aí colocou essa cerca aqui, ó. Pra ninguém ficar passando ali pra dentro, né, gente, ó. Aqui é a BB, ó. E aqui é o colégio, ó. Eu estudei nesse colégio aqui, ó. Lauriston Souza. Popularmente conhecido como polivalente, ó. Ó, colocaram até o interfone ali. Tem o interfone ali que chique. Agora é tarde e domingo. Eu também venho votar aqui em tempo de eleição. Ai, que saudade, gente. E eu lembro o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu me sentia perdidinho. Lauriston Souza. Escolha estadual Lauriston Souza. Mais conhecido como polivalente. Aqui em Frutal, nas Minas Gerais. E aqui é a BB, ó. Agora eu tô indo pra casa. Pra vocês verem mais direitinho. Ali dentro tem quadra de esportes, de areia. E faz festa também. Aí tem um salão de festa. Na BB. Aqui em casa, e olha só pra vocês verem, gente. Já é 5 horas da tarde. 5 horas. Sendo que eu saí de casa 3 horas. Demorei 2 horas. Caminhei por 1 hora e demorei 2 horas. Meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Só pra vocês terem uma noção. Do tanto que o lago é longe daqui, gente. Eu não conformo com isso até hoje. Agora eu vou gravar um outro vídeo ali pra vocês. Pra eu contar uma história pra vocês. Antes que eu não queira contar essa história. Eu comprei um frango. Uma meia porção de frango. Que daí vem... Esses pão aqui. Que daí eu vou dar o pão pra ele agora. Dá licença. Vai lá pra casinha. Vai lá pra casinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Não! Não é pra ficar pulando. Agora eu vou ali editar um outro vídeo antes desse pra eu colocar pra vocês. De tardezinha. Terminei de gravar um vídeo ali anterior a este. Aqui é a barba. Olha o tanto que eu mudo, gente. Ficou incrível como eu mudo. Eu mudo demais. Agora eu vou aguar minhas plantinhas aqui, gente. Três horas em ponto, gente. Ai, tô gostando tanto de ver essa aqui crescer, ó. Tá tão bonitinha. E a águinha ali, ó. Que cai dela, cai direto e agua a outra, ó. Tô ventando. Aguei aquelas lá também. Aquelas lá. E é isso. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.